Olá, crianças, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas de arte. Hoje vamos trabalhar nas páginas 11, 12, 13 e 14 do nosso livro. Vamos começar pela página 11, as cores primárias e secundárias. As cores podem ser separadas em categorias, como primárias e secundárias. As cores primárias são assim chamadas porque são consideradas as primeiras cores. As cores secundárias são omitidas na mistura de duas cores primárias. Vejam, amarelo mais vermelho, laranja, azul mais amarelo, verde, vermelho mais azul, roxo. As cores primárias são amarelo, azul e vermelho. As cores secundárias são laranja, verde e roxo. Na página 11, temos duas obras de arte. Vamos visualizar a primeira delas. Amarelo, vermelho e azul de 1925 de Vassili Kandinsky. Reparem que nessa obra de arte há uma grande quantidade de cores primárias. Vejam, apreciem a obra. Agora temos a outra obra de Enri Matisse, a dança de 1909. Observem a obra elaborada com cores secundárias. Na página 12 do nosso livro, nós temos atividades. Nós temos aqui duas imagens, A e B. Você deverá colorir a primeira imagem usando apenas cores primárias e você deverá colorir a sua segunda imagem usando apenas cores secundárias. Os desenhos, eles são idênticos. Percebam que o desenho que for pintado com cores primárias terá um efeito diferente do desenho que for pintado com cores secundárias. Você vai precisar de lápis de cor para fazer essa atividade. Nas páginas 13 e 14, nós temos cores quentes e frias em obras de arte. Uma das classificações possíveis das cores é em cores quentes e cores frias. As cores quentes são o vermelho, o laranja, o amarelo e suas combinações. Elas são denominadas quentes porque, em geral, correspondem a elementos da natureza que remetem ao calor, como o fogo e o sol. Já as cores frias são azul, roxo, verde e suas combinações. Elas são assim denominadas porque, em geral, correspondem a elementos da natureza que remetem a baixas temperaturas, como a água, mar, oceano e lago. Na página 13, nós temos duas obras de arte. A primeira delas é a natureza morta com maçãs de 1890 de Paul César. Observem, a obra foi elaborada com cores quentes, tons de amarelo, de laranja e de vermelho. A outra obra, Neve em Louviciane, de 1878, de Alfred Sisley. A obra foi elaborada com cores frias, tons de azul, de verde e de violeta. Observem. Que lindo, não é mesmo? Na página 14, nós temos atividades. Vocês deverão pintar as duas imagens, A e B. A imagem A, você vai utilizar cores quentes. A imagem B, você vai utilizar cores frias. Muito bem, crianças, ficamos por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula de arte. Até lá. Tchau, tchau.